Música Aqui, Adriana Bruxa 7, treinar na areia melhora o rendimento? Olha, Adriana, eu gosto muito do treino na areia, agora a gente tem que também falar entre treino na areia fofa e areia mais durinha, né? Quanto mais fofa for a areia, menor vai ser a força de reação do solo sobre o seu corpo. Ou seja, lembra do impacto? O impacto às vezes é ruim, né? O pessoal fala muito mal do impacto, mas o impacto também te ajuda a você ir pra frente. O impacto, o que acontece? Ou ele deforma ou ele desloca o corpo, né? Entre as duas costas quando a gente se encontra. Quanto mais fofa for a areia, ela vai, pum, você apoiou aqui, ela deforma, ela vai abrir, ela absorve, né? Ela vai deformar e absorver a energia que você tá aplicando sobre ela. Ela não vai te devolver tanta essa carga pra cima. Sendo assim, você perde essa energia pra voltar, né? Você perde a questão do uso do potencial elástico que você tem nos seus tendões e músculos pra te auxiliar na corrida. Dificultando um pouco assim o seu deslocamento. Sendo assim, vai gerar em você, além do quê? Porque ela vai deformando de maneira irregular, você vai desequilibrando o seu corpo a cada passo. E assim você aplica menos a potência, né? Fica mais difícil você aplicar força pra você se deslocar. Porque você tem que ir se equilibrando. O seu corpo tem que trabalhar mais, você gera um desgaste maior pra você estabilizar o seu corpo. Mais do que pra você se deslocar pra frente. Então acaba sendo mais desgastante você correr na areia. Eu gosto muito pra equilibrar o corpo, pra você sentir, pra você aprender que você tem que puxar a perna ao invés de empurrar o corpo. Entende? Isso pra mim torna o treino de corrida muito eficaz pra uma melhora técnica da corrida. Tá bom?